Mas ninguém pode parar Esse varão, varão de fogo dentro da congregação O varão vem descendo com o bolo na mão É um grande mistério dentro da congregação Este varão de fogo hoje vai operar E toda a enfermidade ele vai expulsar Mas ninguém pode parar Esse varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Esse varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Esse varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Esse varão, varão de fogo dentro da congregação A sua autoridade é intensa, irmão Para o problema difícil, ele é a solução Quebra todos os laços, tira a murmuração Como este varão de fogo Ninguém brinca, meu irmão Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Esse varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Esse varão, varão de fogo dentro da congregação Ele representa a vara de arão A arca do conselho e o cabelo de sanção O poder e a força, o poder e a força estão em suas mãos Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Esse varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Ele representa a vara de arão A arca do conselho e o cabelo de sanção O poder e a força, o poder e a força estão em suas mãos Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Aqui tem fogo, é fogo sangue Na unção do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério sangue É fogo puro, deixa o fogo pegar Eu sou do fogo, eu sou do mar Não sou do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério sangue É fogo puro, deixa o fogo pegar Tem brasa viva em cima do altar Sou canela de fogo, sapato de fogo No movimento, sinto Deus operar Ele é o leão da olaria Ele é o leão da tribo de juda Aqui tem fogo, é fogo sangue Na unção do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério sangue É fogo puro, deixa o fogo pegar Tem brasa viva em cima do altar Sou canela de fogo, sapato de fogo No movimento, sinto Deus operar Ele é o leão da olaria Ele é o leão da tribo de juda Aqui tem fogo, é fogo sangue Não sou do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério sangue É fogo puro, deixa o fogo pegar Eu sou do fogo, eu sou do mar Não sou do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério sangue É fogo puro, deixa o fogo pegar Eu sou do espírito, deixa o fogo pegar Eu sou do espírito, deixa o fogo pegar Faz o trincar Faz o trincar, faz o gachar, tem que descer Na olaria de Deus Pra ser vaso, tem que ser barco Tem que descer, na olaria de Deus Quer ser um vaso, deixa Deus te voltar Nessa casa do voleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barco, amassa o barco Volta o barco pra queimar O voleiro está aqui e já começou a trabalhar Tenho vaso cheio, neste lugar Vem da olaria de Jeová Tem que descer, na olaria de Jeová Quer ser um vaso, deixa Deus te voltar Nessa casa do voleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barro, amassa o barro, volta o barro pra queimar O voleiro está aqui e já começou mais trabalhar Tenho vaso cheio neste lugar, vem da olaria de Jeová Tenho vaso cheio, Deus vai te usar, vem da olaria de Jeová Quero ser um vaso, deixa Deus te moldar, dessa casa do voleiro Deixa Deus trabalhar Deus pega o barro, amassa o barro, volta o barro pra queimar O voleiro está aqui e já começou mais trabalhar Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Da fornalha aquecida e nada aconteceu Satraque, Mesaque, Apetineiro Sempre o verdadeiro Deus, sempre o verdadeiro Deus Os leões jejuaram e nada aconteceu Também eu buscava o verdadeiro Deus Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, é o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová O mar à sua frente, Moisés não temeu Tocou nas andas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantou, glorificando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová O mar à sua frente, Moisés não temeu Tocou nas andas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantou, glorificando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão Da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová